Drenalina, adrenalina, botão aí embaixo lá comandante a Pilton, embaixo aí agora diretamente o helicóptero águia, a Susaninha tá na garupa comandante a Pilton, botão aí embaixo aí lá o vagabundo, tá fuzindo numa moto, isso aí Netena, ela tá correndo de motoca aqui Netena, o negócio tá ficando louco tá Netena, tá dando grau, tá dando grau, nossa, nossa, eita porra, botão aí embaixo a tirofina do Foz de Focas, botão aí na tirofina, tirou uma fideia, tirou fideia no Ford Fox, botão aí pra vocês, Netena passando por aqui, ela vai, pulou, pulou, ela tá com a lega tolada, tá com uma lega tolada, ele dá um zigue-zague, ela tá com uma lega tolada, e rapaz pulou que nem perereca, eita porra, e ele vem tá, esse vídeo é só um pedacinho mágico de tudo que você tá perdendo do conteúdo do Rafão lá às 16 horas na buia, livezinho do Rafão todo dia às 16 horas, na buia, esse vídeo foi tirado de lá, então deixa o like pra ajudar nós a comprar aquele pão com mortadela de cada dia, e assiste o videozão aí que tá insano, tá? Que isso é linda! Live às 16 horas da buia, link na descrição, vem me dar dinheiro! Os melhores enquadros Ah vai, o Rogerinho da motoca girou, deu break, é a polícia aqui, meu irmão, a câmera da polícia? Parou, 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 tá fazendo anti-RP aí na vida real, caralho Parou aí, caramba Bora, 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 bora Mano, ele vai enquadrar esse moleque aí, ih, ele vai na calçada, ih, ele tá jogando anti-RP mesmo moleque vai tomar bando da DKRZ, pô. Olha lá, meu Deus, cara. Olha lá, moleque. Meteu a fresta do carro. Tira o carro, pô. Polícia, cara. Polícia, meu irmão. Olha lá. A Maroc fechou, meu irmão. Agora é tapa na cabeça. Meu irmão, ele passou da Maroc. Ele passou da Maroc, tá? Aê, trouxa. Vamos lá. Aê, trouxa. Dá na cara dele. Mano. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Esse cara aqui, eu achei que era policial que tava correndo atrás dele, mas agora eles parecem um parceiro, tá esticando o braço um pro outro. Não para. Não para. Não para. Meu Deus. Mansão Maromba. Tá, até agora eu entendi que tem um cara correndo de moto aqui. Nelsinho da XJ6. Meu irmão, esses caras vai... Mano, esses caras vai... O cara tá virando o pescoço, meu irmão. Ele vai dar de frente com aquele caminhão. Pai, ele tá atropelando todo mundo. Ele tá jogando o GTA RP da vida real, meu irmão. Meu irmão. Ah lá, arrancou o retrovisor, caiu. Meu Deus, cara. E o policial vem com o cacetete, meu irmão. Vai, 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 vai. Vai, Chico. E o Chico agora dá o break. Com bom, posso acertar, Gregório Mops. Rapado Celta. Mano, estacionou o pneu com a nanaca B do moleque. Perdeu, trouxa. Não vai pra quebrada? Perdeu, né, trouxa? Perdeu, trouxa. Tirou a chave do seu aviator? Senta aí. Volta lá pegar. Eu juro por quê? Por que que não para e troca umas ideias? Senta, mano. E senta. Para e troca a ideia aí, pô. Vai encaminhar o whitelist dele pro DRKZ. Vai tomar da pistola dourada, mano. Ele não tem que ir de casa, não. Ele tava lá na caixa de tu fugindo de mim. Ele acabou de chegar do serviço. Eu tô filmado. Acabou de chegar do serviço, né, mano? O indivíduo havia empreendido fuga por não ter CNH. Foram aplicadas nove multas, totalizando R$4.800. O veículo foi apreendido e conduzido até o pátio. Caraca. Senhor, ele tá fugindo de mim. Olha meu capacete aqui, a câmera. Eu entrei dentro da sua casa pra correr atrás dele. Caramba, mas a rua aqui é aquela. Não tem outra rua, patrinha. Não tem outra rua. Pellegrini Vlogs. Vamos com o Pellegrini Vlogs agora, pô. Pellegrini Vlogs é que mandou pra nós aí. Ah lá, as molecada. Eita, cara. Ave Maria. Putz, pariu. Aô. Parou. Pode ligar, mano? Pai, isso aqui vai dar uma treta, filhote. Não, não, não. Que boa. Sim, sim. Tá aqui na frente, pode pegar? Deixa ele pegar lá. Tô. É que eu sou youtuber. Ele é youtuber. Aí, depois na thumbnail. Depois na thumbnail é youtuber. Aí, depois tá lá no canal dele. Policial me... Como é que é o título que vai botar? Dei fuga no policial. Vai tá aqui. Ele vai pausar, vai congelar esse frame. Policial me abordou. É uma seta vermelha aqui gigantesca. Pô, mas perguntar se tá quitada, meu irmão. Pô, se eu cedo o cara, se ele tiver... Ah, ele tava dando grau, mano. Fui dar grau e a polícia me abordou. Mano, mas os caras tão com capacita gigante aqui. Tá parecendo Star Wars, velho. Lá no pátio? Lugazinho bom pra dar grau. Chegou. Obrigado, viu? Obrigado, tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha lá. Caímos na blitz, rapaziada. Caímos na blitz. Ai, ai. Mano, mas pô. Se a blitz tá aqui, não que eu queira induzir alguém a burlar o sistema, né, mano. Mas pô, daqui eu giro aqui no bagulho e vai embora, pô. Ele vai passar na rua, meu irmão. E eu tava certo aqui, eu jogava pra lá. Mas pô. Ele já tá deduzindo que ele vai cair na blitz e vai perder a moto, meu irmão. Tem mó... Ah, é, se bem que a polícia vai ver ele manjadão aqui, meu irmão. Já ia falar, né. Ah, mas ele montava nessa motoquinha, já girava o posto aqui, já dava... Ah, se bem que aqui é mão única, mano. Não tem pra onde ele escapar, não. Tá na toca da... Ih, rapá. O cara já encostou o revólver ali na... É um revólver ou um medidor de velocidade? É a Glock esperando por mim, meu irmão. Já tirou a chave. É, não. É por causa de assalto. Assalto? Costa ali. Costa ali, filho. Agora ferrou, meu irmão. Uma M500. E é isso, rapaziada. Aonde que é a policial? Não. É, rapaziada. Deu ruim de verdade, mano. Mano, eu acho que esse cara vai perder a moto dele, mano. Você não está em um autódromo, entendeu? Sim, senhor. A moto é só o cano, né? A moto é só o cano. Ai, coitado, cara. Não dá dó, mano. Os caras são um pouquinho grosso, né, mano? Pô, fala assim, com licença, senhor. Deixa eu verificar tua moto. O cara já chega assim. Você está tirando? É, grava de modo. É, esse aqui já está chatão, meu irmão. Só vai ser legenda, mano. Eu quero ver encostar no muro e... Vai, adrenalina, adrenalina. Vou botar embaixo lá, comandante a Pilton. Embaixo, eles agora diretamente do helicóptero águia. A Susaninha está na garupa, comandante a Pilton. Vou botar embaixo, vocês lá, vagabundo. Está fugindo de uma moto. Ele está com uma mulher ali, com uma baby doll vermelha. Uma calça jeans branca. Uma leg atolada. Eu botei baixo agora, vai. Rotan, rotan, rotan. Eu botei baixo agora, comandante a Pilton. É isso aí, Datena. Ela está correndo de motoca aqui, Datena. E o negócio está ficando louco, tá, Datena? Eu botei baixo lá para bater. Vai bater, comandante a Pilton. Vai bater, comandante a Pilton. Ela está dando grau, está dando grau. Olha, nossa, nossa. Mandeu de frente com o Ford Fox, meu irmão. Aba, botei baixo, tirou o fio da do Ford Fox. Aba, tirou o fio da. Tirou uma fideia. Tirou o fio da do Ford Fox. Botei, bá, gente. Eu quero bá, gente. E bá, gente. Meu Deus, tirou o fio da do Civicão. Aba, botei baixo agora, comandante a Pilton. Agora, comandante a Pilton. Vai, 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 vai. Passou do lado. É do lado, do lado. Agora, o helicóptero está rei de bandeirantes passando por aqui. Ela vai, pulou, pulou. Ela está com a lega atolada. Está com uma lega atolada. Ele dá um zigue-zague. Ela está com uma lega atolada. Comandante a Pilton. Ih, rapaz, pulou que nem perereca. Pula, pula que nem perereca. Comandante a Pilton, ela pulou que nem uma perereca. Ih, pulou que nem perereca de novo. Pula, pula que nem perereca. Rapaz do céu, apareceu um marã escapando do brejo. Rapaz. Vamos dar uma pausa nesse frame aqui, que foi maravilhoso. Ela pulando, parecendo um... Parecendo o quê? Cara, deixei câmera lenta. Bastando um touro mecânico, meu irmão. Mano, se é um homem aqui, meu irmão, tem arragaçado as bolas, filhote. Se aqui é um homem, cara. Se é um homem aqui, meu irmão. Pai, tinha feito ovo de codorna aqui, meu irmão, nessa queda. Olha lá, pau. Irmão. Vamos lá embaixo, seus comandantes, comandantes, comandantes. E ela veio, ela já pulou que nem uma perereca da Atena. Ela tá correndo, parece que... Ela pulou que nem uma refugina do brejo da Atena. Vamos lá embaixo, sua comandante a Bilton agora. Agora é fuga, 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 fuga. Carta pra 18, meu parceiro, ele quase derrapa, meu parceiro. Carta pra 18. Carta pra 18, comandante a Bilton. Ele vai. Tá fugindo o vagabundo, ele é beliante. Ele tá com a mulher. A mulher tá com uma lag atolada, meu parceiro. Ela tá pulando que nem uma perereca no brejo. A fuga... Irmão, e essa aqui tá boa de fuga, meu irmão. O cara com a camuiazão que nem uma mochila. Nas costas. Contrata pra tropa da França, pra dar fuga, meu irmão. Ô, lá o de Coringa, contrata, meu irmão. Contrata aí. É bom de arrepiça aqui, é bom de fuga. Pra fazer ação na fuga, meu irmão. É bom, me dá imagens lá. Meu irmão, ele tirou a fininha. Carta pra mim, comandante. Carta pra mim. Olha lá, me dá imagens agora. Carta pra mim. Olha o vagabundo. Cara é bom no P1, cara é bom no P1. Papo reto, Dex. Olha lá. Agora ela deu pra trás. Parece que agora o bagulho vai ficar sério, tá ligado? Rapaz, pegou fogo no bagulho. Carta pra 18, ô comandante. Abelton. Carta pra 18, que ela tá... Meu irmão, esses caras aqui... Rapaz, a polícia já tinha que soltar, meu irmão. Quando é fuga assim, se o cara... Ou vai acabar a gasolina. É igual o GTRP. Vai acabar a gasolina. Ou eles vão... Se enfiar num beco aí, vai embora. Vocês jogando GTRP achando que é adrenalina... Olha aí, ó. A manhaca leguezão tolada, meu irmão. Dando fuga. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O cara é bom no P1, hein. O cara é bom no P1. E vai cortar. Pra botar até música. Dá pra botar até música de fuga, meu irmão. Ele deve só correr D7 lá com a música de fuga. Olha lá, a música. Ele tá fazendo essa rota. Ele tá passando radinho lá. Meu irmão, pulou que nem perereca de novo. Vou dar em bases agora. Como deu de ser aberto, como é que ela vem? Ela vem. Vou dar em bases. Parece que ele tá rampando toda hora. Tá fazendo o anti-RP é fudido. Irmão, Samuel que deve tá com a abertura da peina assada, moleque. Esse cara já quicou com ela umas quatro vezes, meu irmão. Olha lá, ela quica toda hora, meu irmão. Ela deve tá com o coxi já doendo, meu irmão. O que não deve tá passando uma agulha. Não, 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 não. Meu irmão, quase leva a veia com a sacola de pão na mão. E a veia, mano... O detalhe mágico da tiazinha, né, mano? Desculpa, eu tenho que voltar, mano, pra ver esse detalhe mágico aqui, cara. A tiazinha, meu irmão. Imagina. A tiazinha aqui, ó. Coitada, mano. A tia aqui só indo comprar um pãozinho de manhã. Vai, o Declade. Fui comprar pão. Tinha um motoqueiro e uma mulher pendurada que nem uma perereca no cara, meu irmão. Vai, Declade. Eu sei lá, fui comprar um... Meu irmão, tiraram o Fina. Quase que ela estica a mão e ainda leva o pão caseiro da tia, meu irmão. Ai, sacola do bairro... Ai, não dá, mano. Tô dando muita risada, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Entrou no meio do... Nossa senhora, aqui tem que ser bom de pão, meu irmão. Aqui tem que ser bom. Aqui já é anti-RP a DC escada, meu irmão. Aqui vai perder o whitelist. Aqui já vai perder o whitelist, meu irmão. Nossa! Aqui vai perder o whitelist. Ah, a moto tendia era só ter parado, então foi feito o processo, né, mano? Pô, a moto tendia não precisava ter jogado a manhã em 5 ou uma bombada que nem uma perereca, meu irmão. Você me perdoa? Mano, ele vai ficar meio pistola que você fez ele passar nessas escadas aí, quase atropelar uma tia. Mano, agora é meu amor, né? Hora de rampar com ela na lombada que ela pulou que nem uma... Uma perereca no brejo, meu irmão. Não, eu fiquei assustado, senhor. Eu não quero tirar o senhor. Perdão. Perdão. Ela só tá assustada. Machucou, mano? Mas é igual GTRP, realmente. Depois que acabou o entretenimento, todo mundo fala. Deu o conteúdo aí pra live? Deu o conteúdo? Então eu vou te levar lá. Tomou esculacha ainda. Pô, eu fiquei com dó, mano. Eu fiquei com dó das pessoas fazendo uns bagulho desse aqui, mano. É complicado, cara. Pô, é dó da dó, né, mano? Porque ainda é um cara... Pô... É dó da dó, né, mano? Ah, não vou falar nada que eu... É dó, cara. É complicado, tá ligado? What? É complicado, mano. Tchau, tchau.